Hey femininas, vem conferir o meu top 10 de lançamentos de beleza do mês de janeiro de 2016. Pra começar, essa máscara pra cílios babadeira da Maybelline. Ela promete efeito de cílios postiços. Gente, eu já tô louquinha pra testar. Tem também a Febo, que lançou uma linha de 6 cores mate com alta pigmentação de batons. Eu sou super curiosa pra experimentar os batons da marca. A Quem Disse Berenice retornou com as coleções Animália e Helena Morena. Segundo a marca, agora é pra ficar. Tomara, né gente? Eu adoro os batons da Quem Disse. A Vichy, sempre com produtos pra tratar da nossa pele. E agora lançou a loção protetora hidratante com FPS30, que tem uma ótima textura. O produto desejo do momento é esse serum da Clinique. Eu preciso disso pras minhas bochechas. Como assim? Fala sério. E a MAC lançou esse gloss com uma textura cremosa de batom, lindíssimo, como uma fada. Achei mara. Tem também essa paleta lindíssima da Smashbox, que tem 14 sombras neutras e com texturas brilhantes, nude, mate. É muito bonita, gente. A Elk é uma marca que eu gosto muito, uso bastante os produtos e eu tô curiosa pra ver qual que é o efeito do hidratante fucial com a FPS20. Um dos lançamentos que eu experimentei e aprovei é o Jolly Femme da Jequiti. Uma delícia de perfume. Vou usar bastante, com certeza. E pra finalizar, um produto que é vida. O Reduxel Crio Isilinda Ádicos. Auxilia na redução de medidas e combate a celulite. Adoro! Meninas, espero que vocês tenham gostado do meu top 10. Se tiver algum produto que lançou e que vocês curtiram e não está aqui, coloquem aí nos comentários pra gente conhecer as maravilhas do mundo do cosméticos. Um beijo e até mais. Tchau!